Olá amigos, a paz do Senhor, estou aqui viajando e aí comecei a meditar devido a algumas coisas que vem acontecendo na minha vida e comecei a me questionar, como nós seres humanos temos sempre questionamentos e as vezes perguntamos a Deus por que as vezes perguntamos a nós mesmos por que de tanta coisa que acontece e sobre esse assunto que eu vou falar para vocês agora talvez vocês já tenham se perguntado também sobre isso e eu espero que sirva para sua reflexão também a resposta que me foi dada aqui nos meus próprios pensamentos, acredito que o próprio Deus falando ao meu coração o Senhor tem várias maneiras de trabalhar e comigo tem essa forma linda quando eu estou viajando o Senhor me traz várias reflexões e muitas vezes pensamentos são mudados em cada uma dessas viagens que eu faço então, vamos lá qual o questionamento que eu estava fazendo tem algumas pessoas que eu mandei mensagem que eu ligo, a pessoa não atende e isso é normal acontecer? é comigo acontece muito das pessoas ligarem para mim e eu não atender no momento ou enviarem mensagem também e eu não poder responder porque é muita gente para a gente dar atenção e eu no caso mesmo tenho dois whatsapps é bem difícil de conciliar as coisas tem outras redes sociais também que eu tenho que dar atenção mas a gente sabe quando é que está sendo desprezado por exemplo tem algumas pessoas como esse caso mesmo que eu vou citar agora agora recentemente aconteceu com duas pessoas especificamente referente a mim a pessoa estava precisando de mim e ela entrou em contato e cada resposta minha era visualizada assim em segundos e aí atendi a pessoa respondi tranquilamente tudo na paz pense uma amizade tanta quem olhava assim pela rapidez das mensagens serem visualizadas e respondidas só que depois que eu atendi aquela necessidade da pessoa agora no caso está sendo o contrário são compromissos que foram feitos e não foram atendidos por exemplo promessas que foram feitas a gente acertou foram acertos ficou compromisso fechado tudo certinho tudo organizado e a pessoa não me dá retorno não me dá informação e isso alguém que estiver assistindo que disser será que ela está gravando isso para mim você vai saber se é você ou não mas o que eu quero falar aqui não é justamente para você eu quero falar para outras pessoas o porquê disso o porquê que isso acontece quando a pessoa precisa do outro a pessoa tipo assim é para se beneficiar a pessoa é rápida é ágil responde as mensagens rápido que é para ser o próprio benefício mas quando é para beneficiar a outra pessoa até para cumprir com seus próprios compromissos é um pouco mais difícil porque exigir os direitos é fácil agora realizar os deveres é difícil e eu falo isso no geral todo mundo é assim mas a gente tem que se esforçar para cumprir com aquilo que a gente se propôs a fazer e eu pensando por que isso porque se eu fosse uma pessoa famosa uma pessoa grande eu tenho certeza que muita gente ia querer estar do meu lado me apoiando mas agora que eu preciso realmente de apoio tem poucas pessoas ou seja as vezes não encontro ninguém que possa me ajudar mas Deus veio e consolou meu coração que isso é normal sabe por que? porque se não se a gente sempre for atendido sempre for respondido é instantaneamente a gente começa o ego começa a tomar conta do nosso ser o orgulho e a gente começa a se achar se vangloriar se for sempre aplaudido sempre elogiado mas a gente tem que viver os momentos de abandono porque o próprio Jesus viveu quem somos nós para não viver e isso é necessário para uma jornada de um vencedor de um herói ele não pode estar sempre sendo aplaudido tem momentos de glórias tem momentos altos e baixos mas isso é tudo construção da nossa história da nossa caminhada tá bom? fica com Deus que Deus abençoe espero que tenha servido para a sua reflexão que Deus abençoe